Bobberham Inside é um especial do Bo, que é esse comediante que gravou esse especial sozinho, em casa, num cômodo só, e que usa músicas e bastante cinismo pra fazer a própria comédia. Então, bora trocar uma ideia sobre esse especial que inclusive tá lá na Netflix? Bora juntos! Eu sou o Marcio Junior, isso aqui é o Projeto Inocente, aqui é o espaço da cultura pop, onde a gente fala sobre livros, séries, filmes e HQs. Se você curte esse tipo de conteúdo, mas se você não tá familiarizado com o canal, se você não conhece aqui, vou te convidar pra vir pra cá se juntar a gente e se inscrever por aqui, porque hoje é dia de filme, vou chamar de filme que é o Bobberham Inside, que é esse especial que é agora de 2021 e que tem uma hora e meia de duração. O Boa tem sido um nome gigantesco nos EUA quanto a questão de comédia e stand up e nos shows dele, sempre, ou pelo menos quase sempre, tem esses elementos musicais e no geral puxa bastante pro aspecto visual impecável. Tem outros especiais dele na Netflix e recomendo todos que você puder ver. E a real é a seguinte, eu gosto muito, muito mesmo de ficar no tik tok, matando tempo, rindo a toa, passando tempo mesmo. E ai as músicas desse especial começaram a virar trend por lá. Algumas as músicas viraram trend sabe pior? Que as letras são escrachadas, elas puxam mais pra comédia e tal, mas a melodia delas é boa demais, é bem chiclete, fica na tua cabeça. Daí eu comecei a ouvir as músicas no spotify bem antes de ir ver o especial, porque o especial tava na minha lista pra ver, mas eu não tinha tempo pra dar uma olhada. Eu vi o especial nesse final de semana e a gente tá aqui conversando sobre ele. Então, primeiro ponto antes de tudo é esse. As músicas são realmente muito boas. Eu realmente achei 90% excelente. E no geral ele usa bastante cinismo dentro da própria comédia, ele critica bastante o dia a dia, ele é bem ironico, tá? Na coisa toda. Então ele trouxe isso, ele levou isso pras músicas também. Como eu coloquei nas minhas anotações, eu nem sei onde elas tão. É um humor cítrico e pandêmico. Porque o foco principal é a pandemia. Mesmo porque ele começou a produzir o especial justamente porque ele tava isolado, porque ele tava sozinho em casa, num cômodo só, porque ele tá preso em casa devido ao isolamento social. Beleza? E você vê como isso acaba escancarando vários problemas tanto de saúde mental, ele aborda isso, como das redes sociais e ele leva isso pra comédia dele. As vezes um pouco mais leve, as vezes um pouco incisivo. A questão da comédia, eu sempre digo que comédia é um gênero muito difícil. Tem inúmeros fatores que influenciam na comédia. Mas o maior dos fatores, o maior mesmo, é que comédia é algo muito pessoal. Todos os gêneros são, eu sei, mas a comédia é ainda mais pessoal. Uma coisa pode ser hilária pra mim, eu posso morrer de rir e você pode ficar tipo, nossa, cê tá rindo disso? E particularmente, o estilo dele é meu estilo de comédia, então eu gostei. Agora, eu não vou poder te garantir que vai ser a tua vibe, eu realmente não sei, você vai ter que dar uma conferida. Mas uma coisa a gente não tem como negar. O cara é simplesmente genial em todos os outros pontos do especial. Todo trampo dele com gravação, com edição, nem se compara as luzes, a questão do ambiente que ele usa. Ele soube realmente transformar um cômodo da casa dele em vários ambientes. Ele conseguia mudar completamente a coisa toda só através das iluminações que ele usava. E dali a gente tem cada vez mais certezas que uma boa iluminação é capaz de fazer mágica e ele soube usar isso muito a favor dele sem precisar ter cômodos dos mirabolantes. Tem vários excelentes momentos, mas tem uns que são incríveis, especialmente quando ele usa projetores e também quando ele usa uma iluminação tripla e as sombras dele compõem a cena de um jeito bem foda. Eu vou trocar uma ideia sobre a ideia geral de algumas músicas, mas eu não acho que isso seja um spoiler. Porque são músicas, tem todo outro aparato, mas fica o aviso pra ninguém me xingar nos comentários. Mas se você não viu, eu recomendo muito que você veja o especial. Mesmo que seja 10 a 20 minutos pra você pegar a vibe. Por ser uma comédia crítica, cínica, ironica, ele pega as situações cotidianas e tem a crítica social embutida. Primeiro ele brinca com o fato dele querer mudar o mundo sendo mais um cara branco. E mais, ele diz que quer mudar o mundo através da comédia e ironiza isso. Dali então ele parte pra uma música sobre conversar com a mãe por facetime devido ao isolamento e sobre como a conversa pode durar um tempão, mas quando o pai pega o celular pra dar um oi, a conversa é por segundos e como isso foi na verdade uma das maiores conversas e mais profunda conversa que ele já teve com o próprio pai. Ou seja, trocando em miúdos, ele dá uma zoada nas relações familiares que ele tem. Beleza. Uma das músicas mais geniais é a de como funciona o mundo. De verdade, que ele usa a meia como marionete. É marionete isso? Quando ele põe na mão? Ele canta, digamos assim, uma versão infantil de como funciona o mundo. Daí, quando a meia vai cantar, é uma versão hiper mega realista sobre capitalismo, exploração de mão de obra barata, fome, moradia, doença, enfim. E a graça toda do rolê é que uns mandam e outros abaixam a orelha. A gente sabe disso. E aí o próprio Bo começa a mandar na meia e ameaçar ela, porque ele seria o tal cara branco que detém o domínio da coisa toda. E é assim que o mundo funciona. A pandemia escancarou ainda mais a questão da desigualdade, a gente sabe. Obviamente também escancarou bastante as questões das mídias sociais e como ao mesmo tempo elas são necessárias, igual o facetime com a mãe dele que permite esse contato, elas também são destrutivas e mentirosas. E é onde surge a música da humanização das marcas que pegam causas sociais só pra se fingirem de boazinhas e fazer os consumidores comprarem a briga por elas. Nessa pegada de rede social, inclusive, tem uma outra música que fala sobre o feed do insta de uma mulher branca. E sobre como tudo é muito montado pra parecer perfeito, mas por fim é só uma foto num feed cheio de falsidade. E aí já nessa pegada rola uma outra música sobre o fato de que as redes sociais permitiram que todo mundo tivesse toda hora opinião sobre tudo que rola, sobre um enorme fluxo de noticia e de opinião e que ninguém não consegue ficar quieto discordando em silencio em casa sem ter que twittar sobre isso. Justamente nessa pegada de reagir a tudo, ele faz uma música sobre estágio não remunerado e aí logo em seguida ele faz um react, sabe aqueles vídeos reagindo ao próprio vídeo? E ele reage a própria música, mas aí começa um loop e aí vira um vídeo dele reagindo a ele reagindo a ele reagindo e etc, etc, etc. E o daora nisso é que ele não poupa crítica a si mesmo. E quanto mais reações e reações ele vai pondo ali na tela, mais ele vai tirando, digamos assim, as próprias mascaras explicando o próprio comportamento, dizendo que ele é pretencioso, que ele é muito autoconsciente, enfim, é divertido. Daí surge uma das músicas que eu to sempre ouvindo no spotify, que é Bezos 1, que é sobre um personagem fictício, que é o Jeffrey Bezos, que ele se tornou o empresário, exatamente, trilhando o próprio caminho de sucesso dentro da dificuldade. E aí mais pro fim tem uma outra música sobre o Bezos falando que ele finalmente conseguiu tal sucesso almejado. A música é muito boa, a primeira. A música que fala sobre sexting, que é trocar mensagens picantes, ela é realmente muito boa, mas o visual dela que é incrível, que é quando ele realmente usa os projetores pra mostrar os emojis nele e eu gostei real assim dessa parte. Achei o aspecto visual muito daora. E aí ele segue, ele faz um vídeo agradecendo os fãs dele e ali ele tá representando criadores de conteúdo. Mas o diferencial é que ele tá segurando uma faquinha, ameaçando. É óbvio a representação do comportamento passivo e agressivo de vários criadores de conteúdo, né? Que eles pegam, faz o story agradecendo, mas fala assim ó, sem seu like eu não vou continuar a produzir conteúdo de jeito nenhum, mas obrigado pelo like, eu amo vocês. É basicamente isso. Daí começa uma música pop, bem sexy e é bem interessante porque a letra da música é profunda. Fala sobre coisas mais profundas. Tipo assim, cultura de cancelamento, por exemplo. É o que eu lembro. Mas o clipe, o aspecto visual, é vulgar, é vazio. Ou seja, é o aspecto de como algumas coisas sérias precisam ser ditas assim senão não é consumido. E é também sobre como se vulgariza e se banaliza qualquer tipo de conteúdo pra criar engajamento. As famosas dancinhas do tiktok, que a gente não tem como negar. Daí eu falo isso vendo, eu consumo pra caramba. Dali ele já começa a música sobre a treta de gerações, os boomers, a geração z, enfim, que é algo que tá mega em alta esses dias e ele começa já uma outra música sobre o show em si. Se a gente tá gostando, se a gente tá vendo enquanto tá no celular, enquanto assiste, ou se nem tá vendo, se tem alguém vendo, pelo menos, que é basicamente o que? Sobre como a gente consome conteúdo hoje em dia, e aí a gente se perde, depois não entende sobre o que o filme tá falando, ou se perdeu simplesmente porque tava no celular e não prestou atenção. E aí tem uma parte depois que é ele fazendo, é streaming, como se ele tivesse jogando e transmitindo pela twitch, é streaming que fala. Acho que é, né? E o game que ele tá jogando é sobre a vida real e o personagem do jogo é ele mesmo. Basicamente, o personagem só chora e ele diz que parece bem com a vida real, porque, além dele só chorar, o jogo é chato pra caramba. Ele usa várias vezes a questão da depressão e ataque de pânico, beleza? Que é algo bem pessoal dele. Tem uma música que bate bastante nessa tecla. E aí, mais pro fim do especial, tem uma música que é a musica que eu mais ouço do especial, de verdade, assim, que ele explica que ele se afastou dos palcos porque ele tava tendo ataques de pânicos, enfim, e aí ele se afastou. Ele põe bastante verdade de si em vários momentos ali do show, não é só uma brincadeira, não é só uma crítica. Ele confessa várias coisas, do peso que essa vida tem. E aí, pra piorar a situação toda, veio a pandemia e piorou ainda mais a saúde mental, porque acabou isolando ele de tudo. É muito assim, facilmente identificável. Você vai ver situações com as quais você vai se identificar. Tanto é que ele diz que ele não quer terminal especial, apesar da gravação ter demorado mais do que ele imaginava, porque tem dia que ele só fica deitado no meio da bagunça que ele fez ali, porque se ele terminar o especial, já não vai ter mais o que fazer durante o isolamento e ele vai ter que deixar de trabalhar pra se ocupar e ele vai ter que começar a pensar na própria vida. Por fim, ele fez 30 anos dentro do próprio quarto, filmando, que é um representativo de muita gente que teve que passar aniversários isolados devido a questão da pandemia. Eu mesmo passei 2 aniversários já. E aí no fim do especial, tem uma música especifica sobre a internet em si. E ele vai falando sobre várias coisas que a gente encontra na internet, em propaganda e tudo mais, tipo noticia de um lado e comprar um guarda roupa do outro, dentro, enfim. E quanto mais ele vai falando sobre esses elementos na internet, mais rápida a melodia, a música vai ficando, mostrando justamente como são vários impulsos e impulsos muito rápidos e a gente é bombardeado com mil coisas muito rapidamente quando a gente tá navegando ali na internet. Bom, por fim mesmo, a coisa fica mais depressiva com ele mais deitado, até que a porta da casa dele abre e ele consegue sair de casa e um holofote com uma luz bem forte foca nele quando ele sai. Os aplausos começam, sinalizando justamente em tese que o isolamento acabou, então aquele show também acabou e que o palco dele foi a própria casa e obviamente a própria vida. E aí, encerra mesmo, créditos sobem e fim. Bom, mas era isso pessoal, fala comigo inocentes, me conta nos comentários se você já viu esse especial, o que você achou dele. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso papo, beleza? Aproveita e se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho também pra receber as notificações dos próximos vídeos e deixa aquele likezão também porque me ajuda demais. Eu espero te ver nos próximos vídeos e tchau, tchau! Música 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 Música